O Tocantinópolis pode classificar, inclusive é um pouco o jogo que o Tocantinópolis faz, que fez fora de casa, dar espaço para o adversário, deixar o adversário gostar do jogo para contra-atacar. E o Tocantinópolis até conseguiu sair com alguma eficiência no jogo. E o que chamou a atenção foi porque em alguns jogos que o Tocantinópolis fez, esse tipo de jogo, não conseguiu marcar tão bem quanto o Santa Cruz. Você acha que pelo fato do Santa Cruz ter poucas alternativas ofensivas, ficou mais fácil para a defesa do Tocantinópolis? Olha, o comentário do Antônio... Antônione. Antônione. Chama de Tônio. Tônio, é, Tônio. Eu entendo toda a frustração de um torcedor, porque eu também fico assim com vários jogos que tem muito caicá e muita cera. E o Grêmio também, né? Quando o Grêmio não ganha. Não, o Grêmio não estou nem aí para o Grêmio. Eu só gosto quando o Diego Souza faz gol, que aí eu canto o funk do Diego Souza. É muito bom o funk do Diego Souza. E aí, esse tipo de resultado, querendo ou não, faz parte de uma estratégia se defender, né? Porque aí ele entra para defender, para tentar fazer o resultado de empate. E o Tocantinópolis jogou para uma bola. E conseguiu ter só uma bola em duas oportunidades. E por pouco, muito pouco, né? Questão de segundos. Por exemplo, no Wiltinho, se ele fica um segundo parado ali, ele não está impedido no lance. E teria...